A Luz dos Olhos Teus A Luz dos Olhos Teus A Luz dos Olhos Meus Precisa-se Casar A Luz dos Olhos Teus Meu amor, juro por Deus Que a Luz dos Olhos Teus Já não pode esperar Que a Luz dos Olhos Teus A Luz dos Olhos Meus Sem mais larararar E pela luz dos olhos teus eu acho meu amor E só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa se casar